Em tempos de desemprego, ser dono do seu próprio negócio pode ser uma boa saída. No programa de hoje vamos conversar com Patrícia Tui, que é coach e palestrante, também com Richard Veloso, que é diretor de comunicação da empresa Empreenda, que tem o objetivo de qualificar pessoas que moram na periferia. Bom, sejam então bem-vindos. Para começar, momento de crise, pode ser um momento de dar uma virada, empreender e encontrar uma solução? Com certeza. Muitos empreendedores empreendem através de uma oportunidade ou uma necessidade, né? E aí você pode buscar alternativas para compor o teu salário. Geralmente pessoas que estão desempregadas, como em crise nós estamos, e buscam inovar, buscam fazer coisas diferentes e entender principalmente quais são as necessidades que as pessoas têm e bolam algo para ajudar essas pessoas. E aí sim se constroem os negócios. Olhar para si, olhar para as suas qualidades, por exemplo, cozinha bem ou costura bem, já é um caminho ali para empreender ou, como você disse, procurar necessidade, focar mais na necessidade do que nas suas próprias qualidades? É, com certeza. Se o empreendedor, se a pessoa tiver já um talento, eu sei fazer, geralmente o negócio ele surge assim. As pessoas sabem fazer algo e até enquanto estão empregados. Nossa, eu faço bem, eu conheço esse ofício, eu domínio, então eu vou ganhar dinheiro com isso que eu sei fazer. E aí é o primeiro passo para ele sair do nível de empregado para passar a ser autoempregado. Só que também não pode ser aquela coisa mais aventureira ou sem tanto compromisso. O que você pode falar para as pessoas que têm uma boa ideia, que já têm um bom produto, mas não sabem nem como começar? É, a ideia é que eles se capacitem para isso, né? Que busquem informações, que entendam como funciona o mercado, quais são os clientes que eles vão atender e entender essas dificuldades, os desafios desses clientes. E aí sim, começar um negócio pensando grande. Esse é o grande X da questão. Eu vou começar um negócio, eu quero ser grande. Então, quando existe esse pensamento, a pessoa vai fazer as coisas de maneira correta. Então, ele vai entender que ele precisa distinguir as finanças pessoais das empresariais, que é um dos maiores problemas das empresas que fecham por conta disso, de misturar as finanças. Eles vão entender que uma empresa precisa ter processos. E ainda, o empreendedor, ele vai começar no início, ele sendo, eu citei, autoempregado. Ele fazendo tudo no negócio dele. Só que chega uma hora que ele acabou não conseguindo entregar e vender e fazer marketing e tudo mais. Ele adquire esse conhecimento, ele implementa na empresa, ele cria regras, ele estabelece padrões e aí sim, ele contrata pessoas para operar nos padrões que ele conheceu. Então, a dica é, sempre comece um negócio sabendo o que você vai fazer. Porque senão, o seu negócio pode ter problemas por falta de conhecimento e aí o empreendedor acaba aprendendo com os erros. E isso custa muito caro. Sim. Muitas vezes, o fechamento de uma empresa. Richard, me conta um pouco. Esse é o perfil também das pessoas que você encontra na periferia, né? Tem o projeto Empreenda, que acontece já nesse local que muitas mulheres, por exemplo, são empreendedoras até por conta da necessidade, tem os filhos pequenos, às vezes não conseguem trabalhar fora e criam ali o seu próprio mecanismo de empreendimento, né? Me conta um pouquinho do seu trabalho, como que acontece lá dentro. Essa é a realidade da maioria dos empreendedores, né? Seja da periferia ou não. Então, muitos iniciam pela necessidade, né? Então, a necessidade faz com que haja esse início de empresa. Mas a necessidade não pode ser o único caminho, né? Você tem que estar muito alinhado, você tem que fazer o que você gosta, buscar a qualificação. Então, a gente pega muito nessa questão do alinhamento pessoal e do propósito, né? Porque se você empreender apenas pela necessidade, pelo financeiro, pode ser que o seu negócio não se sustente por muito tempo. Porque na primeira crise, né? Você vai fechar as portas, na primeira crise você não vai ter força para continuar tocando o seu negócio. Então, os nossos projetos servem, sim, para desenvolver o empreendedorismo dentro da periferia, mas também alinhar a qualificação, alinhar as experiências das pessoas com o propósito de vida que ela tenha, com algo maior, né? Que não seja a saúde financeira. A Patrícia até falou que não dá para pensar, então, tem que pensar grande, né? Já tem que pensar lá na frente, já tem que se imaginar já com uma empresa grande e agora o Richard fala dessa questão de não olhar só a necessidade. Como olhar, então, para esse grande? De repente, até no caso de uma comunidade, você tem ali um público relativamente restrito, né? O próprio público da comunidade é que vai comprar os seus produtos, pelo menos em princípio. Mas como fazer isso? Como pessoas que às vezes não têm também tanta informação já pensam grande, já pensam lá em cima? É importante, né? O Richard falou sobre propósito. Esse é o ponto de partida. Porque quando você busca empreender, eu não vou empreender para ganhar dinheiro, está certo que a necessidade, ela traz esse ganhar dinheiro. Mas tem que ter algo a mais que vai mover esta pessoa a chegar longe, que são sonhos, propósito. Poxa, são os porquês. Por que que eu vou empreender? O que que eu quero alcançar? Quem eu quero ajudar? O que que eu vou trazer para a comunidade, para a sociedade que vai fazer sentido? Então, quando as pessoas têm esse propósito forte, tudo o que acontece na empresa dela, porque empresarial, um momento você está aqui, outro momento você está aqui, além de crises, crises internas, crises externas, e é esse saber, esse conhecer o propósito que vai te colocar na frente de um problema e vai dizer, pô, é isso mesmo que você quis? É isso mesmo que você gostaria para a sua vida? Porque senão o empresário acaba se perdendo. Ah, eu vou fazer isso agora. Aí aparece uma série de coisas e aí perde o foco daquilo que ele sonhou e que ele quer entregar realmente, que ele quer fazer a diferença para as pessoas. Então, é o propósito, primeiramente, como pessoa, por que que nós estamos aqui? A gente deveria fazer essa pergunta. Por que que eu estou aqui? Qual que é o meu propósito? Então, a primeira coisa é identificar o seu propósito. E quando você for abrir a sua empresa, ter o seu negócio, qual é o propósito dessa empresa? Eu tenho falado muito isso para as empresas, eu desenvolvo empresários, e geralmente essa parte de visão, missão e valores, que as pessoas não dão conta da importância disso numa empresa. Que é justamente para onde vai, como vai, e quais são os comportamentos que tem que ter. Hoje a gente vê muitos problemas de ética, de condutas erradas, mas o próprio empresário, ele não educou a sua equipe a trabalhar dentro dos padrões e atender a expectativa dele com relação a essas regras e fazer as coisas corretas. Richard, você percebe que quando você leva essa questão do propósito, que a Patrícia falou agora, para os empresários que já começaram alguma atuação na periferia, a visão muda? Abre? Como que é? Muda. As pessoas ficam mais engajadas. A partir do momento que você se identifica com o seu negócio, você tende a dar o seu melhor, você tende a fazer com que ele aconteça e com que ele impacte mais pessoas. Então, muda no momento que você consegue fazer com que o seu negócio atinja e faça um bem comum. E existem hoje várias iniciativas, por exemplo, da Prefeitura, que trabalham a questão de treinamento, capacitação, mas hoje se fala pouco da questão de propósito, que é algo que a gente tenta trazer muito para dentro dos projetos. Só a partir do momento que você estiver engajado com a sua comunidade, com as pessoas ao seu redor, com o seu negócio, que você vai conseguir mudar ali uma situação e tornar aquilo verdadeiro. E gostaria de ressaltar iniciativas, por exemplo, do Sebrae, iniciativas da DeSamba, por exemplo, que são focadas no empreendedor da periferia, que ajudam muito as pessoas na questão da qualificação. Como você falou no início do programa, hoje existe essa falta de qualificação e muitas pessoas não sabem qual caminho tomar. Então, existem programas que estão indo até elas no intuito de facilitar e fazer com que elas se desenvolvam e busquem cada vez mais o seu propósito. Dentro do programa Empreenda, vocês fazem esse encaminhamento? Vocês trazem para... Levam para as pessoas as ferramentas para esse desenvolvimento e quais são essas ferramentas que vocês levam? Sim. A gente se coloca como uma ponte. Então, durante os programas da Semana Empreenda, do Dia Empreenda, a gente traz diversas atividades, como palestras, oficinas, atividades de engajamento, rodadas de negócio. O intuito é fortalecer o empreendedorismo local. E, com isso, criar pontes, trazer outras organizações, como o CAT, para a questão de emprego, como o Sebrae, para a capacitação, a DeSampa, INSS, mostrar caminhos, que existem instituições que podem ajudá-las. E, agora, a gente está iniciando também programas de treinamentos, para poder dar um melhor acompanhamento para as pessoas impactadas durante o evento. Então, a partir do evento, uma vez que é encerrado o evento, a gente dá início às capacitações para dar um acompanhamento melhor. Aí, vocês, então, acompanham essas empresas por algum tempo, porque a gente sabe que tem um alto índice de fechamento de empresas no prazo de dois anos, né? Então, se não tem um acompanhamento, também fica difícil, né? É. Na verdade, esse índice, inclusive, é em função da falta do preparo do dono no negócio. Então, essa é a situação que mais impacta, né? Dele não estar preparado. Eu tenho uma empresa, Priscila, que é a Action Coach. É uma empresa líder mundial em coaching empresarial. Eu sou uma Business Coach. E eu já atendi mais de 500 empresas, empresários e suas equipes, desenvolvendo todas as áreas da empresa, nas empresas e pessoas. E eu, inclusive, escrevi um livro recentemente que eu levei os empreendedores que tiveram grandes resultados nos meus programas. Então, esse livro chama Empreendedores de Sucesso Vencendo Desafios Através do Business Coach. É esse livro que nós temos aqui? É. Eu trouxe um aqui para vocês. Aham. E, pasme, eu pedi para eles, né? Para eles colocarem, né? Os maiores resultados que eles tiveram, o que eles fizeram, dando dicas para que outros empresários, são diversos segmentos, também possam aplicar, porque são ferramentas simples. E os maiores aprendizados que eles colocaram no livro, eles disseram que o maior inimigo está dentro de nós. Então, nós estamos falando de uma mudança do nosso mindset, o nosso modelo mental do empresário. Então, não basta somente ter tecnologia, padrões dentro da empresa, se ele não tiver uma mente aberta para buscar sempre crescimento, uma mente que não seja autoritária para lidar bem com as equipes, para engajar as pessoas a contribuir com ele. Então, é todo um contexto, né? De comunicação, é marketing, é vendas, é tudo que envolve a gestão de negócios, que ele tem que conhecer para ele poder aplicar e prosperar. Então, a chance dele sair desse percentual de empresas que falem há dois anos, reduz ao máximo. Por quê? Reduz ao mínimo, né? Porque ele tem uma qualificação, ele está preparado, ele trabalha com indicadores de desempenho na empresa, ele mede os seus resultados, ele sabe para onde está indo, ele tem um tempo para que ele possa fazer algo para salvar o fluxo de caixa que daqui a três meses vai estar no vermelho. Então, é um olhar a longo prazo. E isso envolve um planejamento. Geralmente, brasileiro não está acostumado ao planejamento. As empresas que trabalham com planejamento, o que eles fazem no dia a dia é bem diferente do que as empresas que não têm planejamento. Porque o empresário entra na empresa e o que ele vai fazer naquele dia está voltado para alcançar os objetivos que a gente estabelece. E não as outras coisas, que geralmente 80% das coisas que o pessoal faz na empresa estão apagando incêndio, fazendo algo que não é o que realmente vai trazer o resultado. Isso acontece muito. Você falou de planejamento. Que tipo de planejamento? O que o empresário, o empreendedor, precisa ficar atento nesse planejamento? O que precisa ter no papel? Uma lista? Seguir o plano? Como que é? Exatamente. Primeiro de tudo, persistência e consistência. Porque o planejamento é algo que a gente faz. Onde nós queremos estar daqui a 10, 5, 1 ano. E a cada 3 meses. Então a gente faz um planejamento com objetivo para a empresa, onde ela quer estar a longo prazo. E depois a gente estabelece metas. E essas metas envolvem todas as áreas da empresa. Então envolve meta de inovação, da área financeira, da área de produção, marketing, vendas. E cada responsável por cada área vai ter um objetivo para alcançar na empresa. E a gente vai avaliar as ações ou estratégias que a gente vai traçar para que aquele objetivo, aquela meta traçada, seja alcançada. Então semanalmente, estou eu lá na empresa para avaliar se foram feitas as tarefas, quais foram os resultados alcançados e se esses resultados estão indo ao encontro daqueles objetivos. Porque se não houver este acompanhamento, as pessoas acabam dispersando e fazendo coisas que provavelmente são legais de fazer, mas que não necessariamente vão levar eles aos objetivos. Aí que vem a autodisciplina. Porque muitas vezes, aquilo que a gente tem que fazer, como por exemplo, pegar um telefone, fazer uma prospecção ativa, fazer tantos contatos, não é tão gostoso do que se estivesse tomando um café com um amigo e etc. Entende? Então esse é o maior desafio, de manter a disciplina e ter consistência nas ações. E se não tiver essa consistência, o primeiro desafio, você acaba ficando no caminho. Tudo acaba virando uma desculpa, de repente a burocracia acaba sendo um problema para você, os impostos, carga tributária. Então se você não tem esse preparo, as dificuldades vão ser tão grandes que você não vai acabar passando. A Patrícia comentou sobre a questão do planejamento, mas até em grandes empresas, que se tem vários departamentos, vários funcionários. Mas como acontece esse planejamento nas pequenas empresas ali na comunidade? Sim. O planejamento é necessário para todos os níveis de empresa, todo o tamanho. Independente se é um MEI, um microempreendedor individual, quanto uma grande corporação. E o tão importante quanto o planejamento é o acompanhamento, é você insistir, você trabalhar naquilo, efetivar realmente o que está sendo planejado. E quanto mais pessoas você conseguir envolver para dentro do seu planejamento, para dentro do seu grupo de contato, melhor. Porque assim, é muito difícil você empreender, ainda mais estando sozinho, acaba sendo uma tarefa mais difícil. Então, eu sugiro que as pessoas façam parte de grupos, de apoio, que elas se encontrem regularmente, encontrem parceiros, porque um pode ajudar o outro. E quanto mais fortalecido tiver a comunidade, tiver o grupo, melhor para a empresa. São fornecedores que se desenvolvem, parcerias, são novos contatos. Então, o planejamento é importante, e assim como parceiros também que você desenvolve. Você acha que uma receita para o empreendedor é tratar o próximo e até a empresa próxima ali como alguém que pode ajudar? Porque realmente um concorrente direto, principalmente quando são empresas menores? Sim. Existem sempre formas de se trabalhar junto, não importa o seu segmento, de repente uma pessoa que trabalha no mesmo segmento que você, pode ter uma diferente especialidade. Então, você acaba se fortalecendo, cada um focando talvez num público, mas no geral você sai fortalecido. Nós temos, né, Richard, há uma experiência muito interessante na Associação Comercial de São Paulo. A gente faz parte da Distrital Sul e nós criamos um grupo de empreendedores. E muitos lá fazem a mesma coisa. Nós somos concorrentes, mas na verdade, cada um tem o seu melhor. Então, nós nos reunimos lá para traçar, também fazemos um planejamento estratégico com objetivos. E aí, todos estão envolvidos no planejamento e ao mesmo tempo que a gente define estratégias para ajudar a associação, porque nós somos voluntários lá, né, para ajudar a associação, aumentar o número de associados, reter os associados que estão lá, levando benefícios, treinamentos, programas de desenvolvimento, palestras, networking, enfim. Então, a gente cria espaço para o empreendedor também conhecer novas ferramentas, conhecer pessoas de sucesso. E lá, além da gente fazer esse trabalho, a gente também faz negócio entre si. Então, a gente desenvolve cada um com... Nós estamos desenvolvendo um negócio e, ao mesmo tempo, aquilo que a gente está desenhando também serve para os nossos negócios. É o trabalho coletivo. E tem sido muito bem-vindo, né? Sim. E você, como empresa, tem que saber qual é o seu diferencial, né? Porque isso vai ser o seu cartão de visita. Então, você pode estar no mesmo segmento que um concorrente, mas sua forma de fazer é diferente. Então, isso vai fazer com que você consiga se portar diferente, consiga se vender. Vamos pegar um exemplo, então, de algo que acontece na periferia. Suponhamos que uma pessoa cozinhe bem, saiba fazer bolos e comece a vender esses bolos. Você falou de meta. Qual é a meta? É em dinheiro? Eu tenho que vender tantos reais nesse mês ou ter tantos de lucro ou não. É a quantidade? E depois, como que ela cria essas metas? É como eu vou chegar nesse objetivo? Um exemplo concreto para quem está em casa. É, meta é um pouco pessoal, né? Vai depender do que você está buscando para a sua vida, da necessidade financeira que você tem. Então, a maioria das pessoas, elas colocam meta financeira. Mas seria importante tentar alinhar tanto o financeiro quanto o pessoal. Quanto que eu estou tendo de receita com o produto e o quanto eu estou me satisfazendo com isso. Então, o ideal seria o equilíbrio entre essas duas coisas. E daí, o que fazer para já traçar as metas para chegar no objetivo final? Quando você inicia uma empresa, uma coisa importante que você tem que pensar. você, a gente inicia fazendo um investimento, buscando um recurso próprio ou da família, né? Ou vai ao banco, enfim. E aí, você vai investindo nesse negócio e esse negócio, ele tem que te dar retorno. Então, eu acredito que a primeira meta, né? É quando é que eu quero chegar no meu ponto de equilíbrio e começar a ter o retorno do meu investimento. Então, essa é uma meta interessante para se traçar. Aí, ele vai fazer o seguinte cálculo. Olha, então, para eu alcançar o meu ponto de equilíbrio, eu preciso saber os meus custos fixos, os meus custos variáveis. Então, ele tem que entender criar o painel financeiro dele. Você põe, então, eu preciso faturar tanto o X para poder pagar as contas e aí, a partir desse ponto, eu passo a ter lucro na minha empresa. E com esse lucro, eu vou reinvestir no negócio para eu aumentar esse meu retorno. Então, a minha dica, né? É que tenha isso em mente. Eu abri um negócio, quanto tempo eu tenho que eu posso segurar. Geralmente, o empreendedor tem alguma reserva ou, muitas vezes, não. Ele está lá, ele já tem que, no primeiro, segundo, terceiro mês, ele já tem que fazer virar o negócio. Então, é uma meta importante essa. Você tem que saber o quanto você está disposto a se dar para aquilo, né? Porque não é fácil empreender. Vai consumir tempo, vai consumir dinheiro. Então, o quanto que, de repente, eu posso me envolver com isso, me comprometendo. E, às vezes, também, a pessoa tem um bom produto, é uma boa ideia, mas é preciso difundir isso, né? Então, a parte de comunicação também é essencial. Mas, se a pessoa não tem dinheiro para contratar uma empresa de publicidade, de comunicação, o que ela pode fazer? Tem ali as redes sociais que ajudam? Existem cursos online, né? Pode buscar outras pessoas para poder dar suporte nesse sentido. Existe também a permuta, né? Troca de serviço. Eu posso ser especialista em uma área, trocar serviço com alguém que, de repente, tem uma experiência, uma expertise que eu não tenho. Então, funciona muito no começo. É interessante para quem não tem os recursos. Você também pode... Existem estratégias que você não precisa nem fazer um investimento em marketing. Você precisa, primeiro, pensar em estratégias para atrair o seu público-alvo. Você pode fazer um boca a boca. Você pode ir na sua vizinhança, por exemplo. Olha, eu cheguei aqui no comércio, estou aqui na área, está aqui o meu cartão, o meu panfleto, eu te convido para ir na minha loja, para experimentar um pedaço de bolo. E o primeiro bolo é gratuito para você, porque você vai nos visitar. Então, você começa a fazer um trabalho, as pessoas começam a te conhecer. Então, essa é a primeira estratégia que você pode usar para, primeiro, atrair. Depois que a pessoa entrou na sua loja, você vai criar outras estratégias para converter essa pessoa. A pessoa vem aqui, mas ela vai ficar só olhando, às vezes não vai comprar. Eu preciso ter um discurso que faça com que a pessoa venha comprar. Sabe aquelas lojas que a gente entra, às vezes a vendedora chega lá, põe a mão assim para trás e fala, ah, eu posso ajudar? Será que é realmente um discurso de vendas atrativo para quem está comprando? Ou, ah, puxa, você veio aqui na nossa loja? Seja bem-vinda. É a primeira vez? Ah, é a primeira vez. Então, nós estamos com uma promoção, nós estamos com algo especial para quem conhece a nossa loja pela primeira vez. Você gostaria de saber? Ah, sim, claro. Então, a chance de se obter um sim é muito maior do que um somente posso ajudar. E outra estratégia, essa vez, que não precisou investir nada. A internet, redes sociais, também um caminho. Também, com certeza. Hoje não dá para ficar de fora, né? Não dá. Não dá para ficar, é visibilidade. E as pessoas, ah, qual outro negócio? A primeira coisa que você vai fazer é procurar na internet. Então, se você não estiver na internet, ah, mas por que não está na internet? Causa até um estranhamento, né? Você tem, todo mundo tem um celular, então, você consegue abrir ali um aplicativo, entrar gratuitamente, aí você só precisa fazer o material de qualidade. E aí, sim, o material de qualidade, tem que buscar alguém que saiba fazer. Hoje existem também muitas ferramentas que você baixa na internet, gratuitamente, que você consegue construir uma identidade visual, criar posts que se destaquem nas mídias. Bom, a gente está chegando nos minutinhos finais aqui do nosso programa. Deixar, então, um minutinho para cada um. Dá uma dica, né? Olhar para a câmera e dar uma dica aí para a população empreender. Bom, eu dou a seguinte dica para o empreendedor, né? Primeira coisa é não fique sozinho no seu negócio. Não fique sozinho, pense grande, trabalhe em conjunto, tenha consciência de que você tem que se preparar e se transformar diariamente, se desenvolver. Tire de dentro de você o eu já sei. Às vezes a gente acaba se bloqueando porque acha que já sabe, mas a gente vive num mundo de mudanças diárias. Então, aquele eu já sei ficou para trás. Então, o empresário de sucesso é aquele que está lá na frente. Ele está buscando como fazer diferente, ele delega, ele sabe comandar a equipe dele, ele não fica na empresa. Ele realmente, o empresário, ele está buscando o mercado, ele está entendendo como é que está a concorrência e ele trabalha com equipe qualificada para fazer a entrega. Então, é essa mudança do mindset aí que é a minha dica. Richard? A minha dica seria o fortalecimento do grupo, né? Então, esteja cercado por pessoas que vão poder te ajudar a desenvolver, né? Foque muito na relação do ganha-ganha, porque isso vai superar aquelas dificuldades iniciais que é a falta de equipe, né? De não ter outras pessoas com o que contar, né? Que possam te ajudar. Outra dica também seria o alinhamento, né? Faça algo não pensando somente no dinheiro porque isso não se sustenta. Então, faça algo pensando financeiramente sim porque você precisa sobreviver, mas que tenha a ver com o que você gosta, né? Que tenha a ver com a sua pessoa. Ok, muito obrigado por todas as dicas. O programa Empreende São Paulo fica por aqui. A gente se vê na programação da Rede Alespe e também no canal da Rede Alespe no YouTube. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho